E antes? Vai. Ah, vou fazer aqui. Esse tal de atisapo que eles inventaram aí, minha filha, tá um cacete. Ninguém quer saber de fazer mais nada. Todo mundo que você topa na rua, tá mexendo o telefone, atisapo, atisapo, atisapo. E eu vou falar que isso é verdade, que esse trem vai fazer muito ruim morrer, sei lá, no meio da rua. O que tem de gente andando no meio da rua, assim, despreparado, assim, tá olhando pra um lado, olhando pro outro, só atisapo, atisapo. Eu tava andando na rua e vinha três mulheres mexer com atisapo. Um pisou no meu pé, outro esbarrou em mim lá e derrubando tudo que eu tava fazendo na mão no meio da rua. E eu falei mesmo, eu falei, creio em Deus, pai, que vai tudo que inferno esse povo. Ninguém lembra de Deus, mais ninguém ora, é só atisapo, atisapo, atisapo. Dentro do onze, no meio da rua, no ponto de onze, tudo é atisapo. Chega na casa de um e tá lá no atisapo. Chega na casa do outro e não pra bater papo comigo e tá no atisapo. Se eu for lá não prender, só jogue isso, isso não é de Deus, não. Creio em Deus, pai, nesse tal do atisapo, minha filha. E aqui, ó, isso não tá certo, não. Ninguém faz mais nada de casa, meio aquela casa desbagunçada, não estende o canto, não coloca a fé. Tô lá, chego na casa do meu pessoal, tô no atisapo. Ah, não dá pra mim entender isso, não. Aparece a rua. Tá duro demais, não dá saca aí. Não dá saca aí, irmão. Mas não paga. É, não dá doida, né, Mícero? Não paga você não, é, tu calo. É, tu calo. É, tu calo, é, tu calo. Moleque a gente, rapaz, é, tu calo. Pra que paga, mano? Moleque a gente, rapaz. Tivemos um dia da hora hoje E agora eu vou falar que eu traí ela Sei lá, vou inventar uma história Vamos ver no que vai dar, vamos ver o que ela vai fazer E é o troco, viu? Vai com a porta aí, Liz Peraí Que frio, não esbacei pra mim Bom, agora é sério Oxi É sério, eu tô com frio Eu precisava te contar uma coisa O que? Sei que não era o momento agora, mas a gente teve um dia da hora E... Tá foda, não aguento mais que eu tô a ver com isso O que? Preciso te contar O que? Tá foda Você sabe que eu não gosto de rodeios O que é que eu tô fazendo com isso? Não Você vai saber conversar? Sempre tem que conversar Não Você nunca sabe conversar Eu sei conversar Eu não gosto disso Você vai ficar dando uma mistéricazinha aí Vamos conversar igual gente Você já tava começando a me irritar por lá Aí, ó Tá vendo? É Tá bom, Renan Eu quero saber o que eu não tenho fone Tá bom Eu te traí O que? Eu te traí Eu te traí Eu queria ter te falado isso ontem, mas... Hoje foi um dia dos namorados... Eu não tinha como Eu tinha que ter te falado de alguma forma Porque eu nem consegui dormir hoje por isso, amor Você sabe que eu não aguento E por que que você não fala Ele me falou ontem E prefiro passar o dia que a gente passou hoje e acabar com o meu dia? Porque eu não consegui, velho Hoje você me acordou com puta de um café da manhã da hora Aí eu fui te retribuir da mesma forma Você acha que eu já vou falar? Eu não consegui, velho Eu não tô acreditando nisso Nunca No sério mesmo? O que que foi? Da menina lá na faculdade Da faculdade? Da faculdade Pera aí, que menina que é essa? Uma menina da faculdade, você não conhece Fala o nome dela Você não conhece, meu tio Tá, Renan Fala o nome dela Por que você tá ficando estressado? Fala o nome dela Calma Renan, fala o nome dela Calma, Letícia Fala o nome dela Que saco Você fica de rodeio Fala o nome dela Simplifica a situação Fala o nome dela A Carolzinha do Terceiro Carolzinha do Terceiro? É Carolzinha? É assim que você chama ela agora? Carolzinha? Fala quem é Mano, calma, velho Fala, Renan Carolzinha do Terceiro ano, velho Me mostra Me mostra quem é, só Me mostra Me mostra quem é Quando que foi que você ficou com a Ana? Aquele dia que você não foi pra faculdade lá Que você quis ficar dormindo até tarde E você acha essa justificativa? É Você não queria Eu falei, Letícia Vamos pra faculdade, mano Eu falo você na faculdade e você me trai Calma, ó Tá com a camiseta, velho Solta Solta Calma, tá bom Me solta Me solta Eu vou te arrebentar Vou te disfigurar Você é um moleque 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 Você vai ter me cedo ou Você tá me machucando Calma E o respeito fica onde? Respeito? Como nem falar de respeito? Calma, Letícia Respeito Calma, velho Mostra 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 Vou mostrar Calma Você fez me machucar aqui, o infeliz Mano, calma, velho Ó, imbecil Calma, ó Trouxa Eu vou conversar Calma aí, calma aí Não quero conversar Vai, Renan Eu vou mostrar pra você Mas você, ó Você vai ficar Você vai ficar bater, ó Machuca, caralho O chinelo tá novo, Letícia O chinelo tá novo? Ai, caralho Feira, velho Eu não vou te mostrar Mano, eu não vou te mostrar Parou, para Espera, eu vou mostrar Calma Só vai, mostra Mostra, vai, mostra Pera, você tem net, mó bosta Paga 20 reais a mais 1 mega Só que... Eu não quero saber da internet Calma, Letícia Calma, Letícia Não, não Eu vou estourar Mano, pera, velho Essa bosta não vai entrar Tá mó lixo, ó 1 mega Dá licença Entra Entra Eu tô mandando você entrar, Renan Ó o notebook da sua mãe, velho Então entra Não, não vou entrar Eu tô falando Pra você mostrar quem é, Renan Mano, 10 mega Apaga 10 mega Me fala Onde foi que você ficou com ela, Renan? Na onde? Lugar Lá no bloco B Que lugar do bloco B? Tem umas cabinezinha lá Fiquei lá Mas que que isso importa? Não importa isso agora Não importa o que eu tô te falando Tô colocando no meu coração Ai, eu vou ser a corna que vai te desculpar E ficar com você Você é um Calma, Letícia Um cínico Um sonso Pra que isso? Você é ridículo Ó, ó, ó Pera, pera, pera Não, você Ó, ó Olha a cabineza, velho É uma raça Ó E eu vou acabar Para aqui, ó Eu vou acabar Vou destruir tudo que é seu Você tá me ouvindo? Você tá me entendendo? Não, mamãe Ó E eu vou atacar aquela vagabunda também Não, você não vai pegar ela Não, você não vai pegar ela Não, eu vou pegar ela Não Eu não Eu não Eu não vou pegar ela 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 Ela tem culpa Ela não tem culpa de nada? Não Realmente, o quadro é você Você é um filho de uma puta, tá? Vai tomar no meio do seu cu Você é um filho da puta É a minha mãe Ela abriu a minha casa Você entra aqui Você come Você toma banho Tá bom, para de rasgar Você rasgou tudo Você vai rasgar Pera, meu Deixa que... Letícia, vem aqui Meu Deus do céu Letícia Puta Fudeu, mano Caralho Fudeu, mano Olha o que ela fez, velho Olha isso, cara Mano Do céu Olha isso Ela tá louco O que eu faço agora? Aí, ó Pra que isso? Não, não Para, Letícia Vai embora da minha casa Vai embora Lixo Isso aqui, ó É lixo Quer com o rabo também? Não, não Quer com o rabo também? 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 Dane-se Pode ser zé Eu não quero Meu Deus Não, Letícia Essa não Solso Ó, rápido Ó, ó Você é um solso Solso Ó, essa aqui, ó Ó Vou dar uma coisa clara pra sentar Senta Tá bom, vamos sentar Eu mandei você sentar Tá bom, eu vou sentar Eu mandei você sentar Tá bom, eu vou sentar Eu mandei você sentar Tá bom, eu vou sentar Eu sou um cínico Você é um filho de uma puta Eu vou agravar com a sua raça Você vai ver o que eu vou fazer com você naquela faculdade Você tá fudido, né, Melô? O que você vai fazer? Espera então Experimenta Você não teve respeito por mim? Quatro anos você jogou fora? Respeito? Você tem que ter respeito por mim Não tem que me bater? Eu não tenho respeito Eu tenho que ter respeito Eu tenho que ter respeito Meu Deus do céu Mano, você tem que ter respeito Mano, você tem que ter respeito Quem é você? Tira essa mão Sente e cala a boca Tá bom, vou cala a boca Calma, só que calma Vamos conversar Cala a boca Vamos conversar, artista Você é um bosta, seu bosta Pra que isso, cara? Seu bosta não interessa Pra que isso, cara? Não quero te ver nunca mais na minha frente Você acabou com o melhor que você tinha na sua vida Tá bom? Com o amor que eu tinha pra você Você conseguiu acabar Você é um bosta Tá bom E você se prepare Ah, o que você vai fazer? Você vai me sair? Você não terminou comigo? Você me aguarde, Renan Só me aguarde Tá? Eu vou acabar essa tua vida E outra coisa que eu vou te falar Presta atenção Você vai me dar tudo o que você me deve O que que eu te devo? Ah, minha mãe Você vai pagar sim Se você terminou comigo, minha filha Você pague Seja homem e ar que consiga responsabilidades Ai, fica responsabilidade Com atenção Não quero mais falar com você Chega Rapidão Chega Pera, rapida Pera, rapida Chega Rapida, ó Deixa eu falar só uma coisa, ó Rapida, ó Isso aqui, ó Deve da minha casa, ó Veio limpo AhMM Eu usei, eu quero limpo, vai voltar limpo, tá? Cê pode não Nós vem falar isso limpo pra mim Você acha que eu sou empregada Eu te dei Melissa Hoje Você tá achando isso empregada? Eu não sou... Seu bosta! Ela vai lavar pra mim, hein? Manda esse empregado agora! Pronto! Chega! Sai da minha casa! Chega! Calma! Chega! Eu vou estourar o seu pênis! Eu vou estourar o seu pênis! Eu vou estourar! Chega! Pra mim acabou! Não vai mais nada com você! Chega! O dia que me deu de hoje foi uma bosta! Porque você é um bosta! Tá bom! Tá bom! É uma bosta! É! E você é uma bosta! Chega! 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 Eu vou pedir? Você vai pedir! Eu vou pedir? Eu vou pedir! Caramba! O que eu vou pedir? Você vai se rastejando na minha... Não vou! Você vai se rastejar! Calma! Vamos ver se eu dou pra você! Tá bom? Seu bosta! Você fala isso hoje! Chega amanhã! Amor! Volta pra cá! Eu tô sentindo falta de você! Senta e espera! Você vai fazer isso! Senta e espera! Só vou falar uma coisa! Chega! Chega! Se você não fizer isso, ela vai fazer por mim! Ela até me deu a camiseta! Tá? Ela até me deu a camiseta! E você? Que que você me deu? Que que você me deu? Não! Chinelo não! Não, Letícia! Para não! Mano! Para, cara! Ela vai fazer por você, Renan! Muita coisa! Eu te dou um par de chips! O que você me deu! Chega! Não vai! Ela gostou de mim! Ai! Eu acreditei que você gostava de mim! O que que você me deu? Quem disse o namorado? O que que você me deu? Eu vou falar! Para! Espera! Calma! 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 Vamos falar agora! Você me machucou! Você tá liguizando! Calma! Eu vou falar! Espera! Olha ali! Olha ali atrás do negócio! Sua mãe comprou logo ali! O que? Aqui a câmera! Aqui ó! Aqui ó! Tá vendo? Aqui ó! Ihuuu! Logo perdeu! Meu querido! Eu vou te arrebentar! Sediosa! Você não tem o que fazer não! Sediosa! Não! 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 Como você? Sai fora! Ihuuu! Si foda!